E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esses dias eu recebi uma pergunta nas caixinhas de perguntas lá que eu abri nos stories. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, as minhas redes sociais são aqui embaixo, vão lá me seguir. E essa pergunta falava, qual livro te introduziu na leitura? Qual livro fez você começar a ler? Eu não sabia responder, porque os livros sempre foram presentes na minha vida, desde que eu era pequenininha, desde que eu nem sabia ler ainda. As minhas tias, né? Elas sempre me deram livros de presente, então eu tenho muitos livros de quando eu era bem pequenininha. E hoje eu resolvi trazer pra vocês três livros que marcaram muito a minha infância e que são, assim, pra mim, um dos principais que rege, assim, a minha introdução no mundo literário. Já deixa um like se você também tem aquele livro nostálgico da sua infância ou comecinho de adolescência e me conta aqui nos comentários qual é esse livro. E viu? Baixa um pouquinho a tela e vê ali embaixo. Se tiver vermelho, clica, porque vai me ajudar muito aqui no canal. E o YouTube também precisa que você ative o sininho de notificação pra você receber sempre os meus vídeos aqui do canal. E eu já adianto que o próximo vídeo vai ser um elenco perfeito de Casa de Céu e Sopro. Exatamente. Se inscreve. Ativa o sininho. O primeiro livro é o mais simplinho aqui desses. Eu quis mostrar ele porque ele é realmente muito simples. Só que ele, sei lá, pra mim ele tem toda uma mágica. Porque eu sempre gostei de livros que não eram só livros. Eles tinham que ter alguma coisa, tipo, algum alto relevo, alguma coisa dinâmica, sabe? Interativa. Alguma coisa que, sei lá, destacasse esse livro e que tornasse ele especial pra mim. Então esse aqui não é diferente. Ele se chama Uma Noite Mágica. E ele tem, acho que, três páginas, gente. São cinco páginas, eu acho. E a historinha dele é rimada. E ele tem essa partinha aqui, que era a parte que me cativava quando eu era pequenininha, né? Eu acho que nem... Não era nem eu que lia esse livro pra mim. Era, tipo, mais adultos ao meu redor. Mas, olha, não sei se dá pra ver. É uma aguinha. Tem um brilhantezinho, tá vendo? Que você vira assim, ó, na hora que desvira. Ele brilha! Ah, ele brilha, gente. Pelo amor de Deus. Que incrível, ele brilha. Olha isso. E isso deixava o meu olho, assim, ó, todo brilhando. E eu gostava muito dele. Ele tem uma historinha rimada pra ver estrelinha fazendo parte da vida, sabe? E aí você passava assim e esse negócio continuava e tal. E eu amava. Eu vivia com ele pra lá e pra cá. E a história nem é essas coisas, assim. Mas é só pra vocês entenderem como poucas coisas já cativam a cabeça da criança. Não precisa de muito, sabe? Eu tinha também um livro que tá ali. Eu não peguei ele pra essa história aqui. Mas eu vou falar dele. É um livro que ele... Ele é... Eu vou pegar ele, né? Melhor eu pegar ele, peraí. É esse aqui, ó. Ele é um livro de banho, obviamente. Inclusive, eu escrevi meu nome aqui. Olha. Ao contrário. O livro é assim que eu escrevi aqui. E ele é um livro de banho. E aí eu amava esse livro, gente. Tem tanta coisa nada a ver no livro. Só o nome dos bichos. Era só isso. Mas eu amava. Eu amava isso aqui. Amava. Por essas pequenas coisas que a gente tem que introduzir os livros na vida da criança desde cedo. Porque eu não lembro o primeiro livro que eu tive, sabe? Porque eu tive poucos livros na infância, mas eram vários que, assim, fizeram a minha vida muito mais legal. E eu lembro deles com muita nostalgia. Inclusive, esse daí tá até um pouco surrado, né? Coitado. Igual o próximo. Esse daqui tem história. Olha isso. Não tem nem capa. Não tem capa. Essa não é a capa. Essa era a história do Totó. Só que a história do Totó vinha na capa, entendeu? Eu nem lembro qual era a capa desse livro. Mas eu achei ele porque minha mãe tirou umas coisas pra dar aqui em casa, né? E aí, muitos desses meus livros que eu tinha na infância, eu doei. E eu fiquei só com aqueles que eram mais significativos pra mim. E esse daqui, ele tava lá. Ele estava lá para dar. Minha mãe nem perguntou pra mim porque ela sabia que eu ia querer ficar. Aí eu falei, mulher, não. Esse daqui, esse daqui é uma obra de arte. Isso daqui não dá pra você doar, entendeu? Isso tem que ficar pra mim. E aí, já veio milhões de histórias na minha cabeça sobre esse livro. Que ele tem um fator nostalgia muito forte. O que que acontece? Aqui, se você acompanha o canal, provavelmente você sabe que eu moro em um prédio onde só moram pessoas conhecidas. Esse prédio foi construído pelo meu avô. Então, mora eu, minha mãe e meu pai nesse apartamento. No apartamento de cima mora minha tia e minha prima. No apartamento do lado, atualmente, mora a minha melhor amiga, a mãe dela e a irmã. E no apartamento em cima do apartamento da minha melhor amiga, mora o tio da minha melhor amiga e os filhos. Ok. Todo mundo se conhece, são apenas quatro apartamentos. Só que quando eu era pequena, morava a minha família, né? Minha tia e minha prima. E também morava a minha avó em um dos apartamentos que a minha avó faleceu faz uns 11 anos já. Há muito tempo, mas a minha avó sempre foi presente na minha infância inteira. Então, quando eu chegava da escola, às vezes eu jantava aqui em casa, mas às vezes eu jantava lá na casa da minha avó. E eu lembro muito nitidamente de estar no sofá da minha avó com o pratinho de comida lá, que a minha mãe ou minha tia ou minha avó estavam dando comida pra mim. E ao mesmo tempo, elas, uma de cada vez, né, liam as historinhas desse livro aqui pra mim. E eu amava. Por quê? São figurinhas aqui, né, depois que eu fui descobrir isso, mas são figurinhas. E cada figurinha é alto relevo, sabe? Não é alto relevo, é peludinha. Então, o pelo dos animais do livro era um peludinho. E eu amava, eu amava, amava. Olha, a Lili, tá vendo? O Pif. Então, é tudo peludinho e eu amava essa parte de peludinho. E aí, elas liam as histórias dos bichinhos pra mim. É uma lembrança muito forte que eu tenho de leitura de livros na minha vida, né? Então, tipo, ficou muito, assim, como parte da minha iniciação na literatura. Eu acho que quem me deu esse livro, inclusive, foi minha tia Kátia, que lia o livro pra mim. Só não tô recordada se foi ela mesmo. Mas eu amava, amava. E eu, relendo, assim, as histórias, eu vejo como era uma coisa, tipo, bem feita, sabe? Não era uma coisa, assim, jogada. Tipo essa história aqui da Pathy, que eu amava essa patinha aqui. Falava, Pathy era uma patinha curiosa, como toda criança. Saía por aí a fazer perguntas. De onde veio o sol, mamãe? Para onde vão as estrelas? Eram perguntas e mais perguntas que mamãe respondia a todo instante. Um dia, Pathy, procurando novidades, conheceu da Lila a lagarta. Da Lila, era muito inteligente e tornou-se sua amiga. Então, assim, o vocabulário não era um vocabulário pra criança. Era, tipo, uma historinha mesmo, fofinha. E eu acho que isso me ajudou muito a gostar de livros atualmente, sabe? E aí, agora, depois de grande, eu fui folhear o livro. E aí, eu queria ver se eu lembrava, sabe, dos bichinhos, assim. E eu lembrava de todos. Eu lembro de todos. De todos, das historinhas. Ai, muito bom, muito bom, ó. Tudo peludinho. O pandinha. Eu amo, eu amo. Bom, e o último livro, ele é um livro que eu já era um pouco maiorzinha, né? E que eu mostrei, inclusive, em um vídeo aqui no canal, alguns anos atrás, no Dia das Crianças, que eu separei vários livros meus que eu lia quando era criança, né? Tem outros, inclusive, fora esses aqui. E aí, tem esse livro aqui, mas eu vou explicar pra vocês e aprofundar um pouco mais. Quando eu era pequena... Esse é o terceiro livro, tá? Quando eu era pequena, eu estudava numa escola, construtivista e tudo mais. Com o material escolar, eles sempre pediam pra gente levar um livro que eles indicavam o livro, que a gente precisava comprar e levar pra compor o acervo lá da biblioteca da escola. E, em um determinado ano, eles pediram pra gente comprar Jujubalandia, que é esse livro aqui que está em minhas mãos. Jujubalandia. Ok, eu lembro que minha mãe comprou o livro e eu fiquei apaixonada por essa capa, porque era jujuas. Jujubas e jujubas e muito colorido. Fiquei super curiosa pra ler. A minha mãe deixou eu ler o livro antes de levar pra escola, antes de começar as aulas. E eu comecei a ler freneticamente. Eu me apaixonei pelo livro, adorei o livro. E fiquei muito apegada ao livro, chegando num ponto em que eu levei pra escola e eu esqueci que ia ter que ficar lá na biblioteca. Então, eu ficava, tipo, muito... Eu fiquei muito chateada que ele ficou lá na biblioteca. E, por algum motivo, a gente não comprou também um livro pra mim, pra ficar um Jujubalandia pra mim. Enfim, não ficou. E eu lembro que esse livro, ele não cativou apenas a mim, mas todos os meus colegas da escola da época. E a gente tinha o quê? Uns seis anos. Naquela época que a gente estava aprendendo a ler ainda. Então, era, tipo, era a febre da minha escola. Tanto que, quando chegava o momento da gente pegar livro na biblioteca, que tinha essa matéria, né? A gente pegava... Não era matéria, mas era o momento que a gente pegava um livro na biblioteca pra levar pra casa e depois a gente trazia de volta. Cada semana era um livro. E eu lembro que era uma briga pra pegar a Jujubalandia. Era uma briga. Tipo, todos os meus amigos queriam pegar. E aí, ou eu lembro que as professoras escondiam o Jujubalandia quando era a minha sala, pra que as pessoas não... Pra que a gente não brigasse. Ou ela falava assim, ela ficava moderando as brigas. Falava assim. Viu? Fulano, você já pegou a Jujubalandia semana passada. Vamos deixar a coleguinha pegar a Jujubalandia agora? Sabe, ficava separando. Ah, acabei de lembrar um negócio. Tinha lista de espera pra Jujubalandia. Tinha os nominhos lá, falando... Ah, é dessa vez quem vai pegar é tananã. Dessa vez quem vai pegar é tananã. Acabei de lembrar isso. Olha que loucura. Enfim, era muito requisitado esse livro. E aí, depois de um tempo, lá em 2011, quando eu tinha os 14 anos, eu comentei com a Mayara, que é a minha melhor amiga. Sempre aparece aqui no canal. Eu comentei com ela sobre esse livro, que era muito legal. Que eu amava, que eu tinha super saudade de Jujubalandia. E ela me deu esse livro aqui do meu aniversário de 14 anos, em 2011. Tem até uma dedicatória. Que, inclusive, não posso ler que eu choro. Ela, a Erika e a Bianca, que é a mãe e a irmã dela, me deram esse livro. E, gente, eu não sei explicar pra vocês a sensação que é ganhar um livro que você sempre quis ter pra você na infância. Que tem um valor emocional, um negócio nostálgico. E, tipo, ganhar isso agora, depois de adulto, eu vou... Eu, sabe, eu já sou uma criançona, né? Eu voltei mais ainda a ser criança quando eu recebi o livro. E eu cuido, assim, dele muito bem. Mas só pra vocês entenderem por que eu gostava tanto do livro quando eu era criança, né? Jujubalandia é um livro escrito por Mariana Cautabiano. E tem ilustrações muito lindas de Caio Borges, Daniel Cabaleiro e Rodrigo Leão. E eu acho que o que mais me cativou, mesmo nessa história, foram as ilustrações. Porque a gente passava na escola horas olhando as ilustrações. Olha isso. Tá vendo? Elas têm muita informação, são muito bem compostas. E a história é super básica, assim, é uma história de um mundo feito de comida. Então, tudo é feito de comida, tudo é feito de doce e tudo mais. E a gente conhece alguns personagens, como o Suspiro, a Maria Molly, o Fast Food, o Laricão. Então, tem vários personagens, assim, com nome de comida. E aí, em um determinado momento, as avós ali daquele reino, que são as cozinheiras também, elas são sequestradas pela bruxa anoréxica. O nome da bruxa. Que é essa bruxa aqui, ó. Vocês vão ver. Enfim, ela sequestra as avós. E eles fazem um plano pra poder salvar essas avós e deter a bruxa anoréxica. Agora que eu tô vendo que o nome da bruxa tem a ver. Na minha época, não tinha nada a ver, entendeu? Tipo, era só o nome da bruxa. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que era o nome de uma doença também, né? Aí, no final da história, né? Claro, tem vários pontinhos, assim, da história. Eles acabam capturando a bruxa e eles fazem ela experimentar várias receitas diferentes, que tem muito amor, que tem muita compreensão, sabe? Sentimentos bons. E fazem ela experimentar essas receitas, tipo, massa do amor, essas coisas. E ela acaba se tornando uma princesa de cabelos de fio de ovos, ó. E aí, no final, tem uma festa e tudo mais, no reino. E essa era a parte que todo mundo amava lá na escola. Que era a parte em que virava uma festa, só que daí virava uma guerra de comida nessa festa. E aí, no final, você virava a página aqui e falava assim... O final foi super feliz. Agora, se eu fosse você, fechava logo esse livro antes que alguém jogue uma torta na sua cara. E a gente... Gente, juro por Deus, virava até briga lá na escola. Briga não, virava até as professoras chamarem a atenção. Porque a gente fazia assim, a gente chegava nessa página e a gente fazia assim... Virava o livro, tipo, muito rápido pra ninguém jogar a torta na nossa cara, sabe? Era uma brincadeira, assim. A gente chegava nessa página, a gente já virava aqui, lia rapidão e já fechava pra, tipo, ninguém jogar a torta na cara. Ai, bons tempos. Bons tempos de infância. Eu tenho certeza que esse livro aqui vai ser um livro que eu quero que os meus filhos conheçam e que eu vou brincar com eles de fechar o livro rápido pra ninguém jogar a torta na cara. Eu acho que isso foi muito marcante na minha vida e eu quero que seja marcante na vida dos meus filhos também. Gente, é isso. Me conta se você tem algum livro que te marcou na sua infância. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu conheço esse livro também. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E pode ser que você goste também desse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente que saiu aqui no canal, que é esse daqui aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima, tá? Não esquece mesmo, gente. Um beijo e até a próxima.